Olá, a reforma da Previdência é o projeto mais importante para garantir a retomada do crescimento do Brasil. A afirmação foi feita pelo presidente da CNI em exercício, Paulo Afonso Ferreira, durante sessão solene do Congresso Nacional de lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2019. O documento reúne 123 propostas em discussão no Parlamento. Modernização e reforma da Organização Mundial do Comércio, entidades empresariais da Argentina, Brasil, Estados Unidos, Europa e México se reuniram na CNI em São Paulo e aprovaram ações conjuntas contra protecionismo e subsídios às exportações. E a CNI divulgou uma nota em que destaca a importância do Supremo Tribunal Federal. O texto afirma que as decisões do STF devem ser respeitadas e cumpridas e que a Suprema Corte tem por objetivo permanente e indeclinável a defesa do Estado Democrático de Direito, da livre iniciativa, da livre concorrência, da valorização do trabalho e da justiça social. Saiba mais na agência CNI de Notícias.